A sessão ordinária desta quarta-feira foi realizada na Expoville, no município de Joinville, dentro do programa Lesc Itinerante. A iniciativa celebra os 190 anos do parlamento catarinense. O deputado Marquito utilizou a tribuna para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente e pedir maior atenção da sociedade e do poder público com os temas ambientais e climáticos. Eu quero usar o meu tempo de partido hoje para falar de uma data muito importante. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Um momento muito oportuno para fazer essa discussão e, principalmente, o momento global sobre a questão ambiental é altamente preocupante. Nós vivemos um dilema da humanidade, especialmente por conta de termos chegado ao aumento da temperatura global acima de um grau e meio. Isso nos faz ter cada vez mais eventos climáticos extremos, que já não é algo que acontece longe da gente. Na sequência, o deputado Maurício Peixeira homenageou o professor Hugues Basílio Torres e sua atuação promovendo melhorias na educação do município de Joinville. Uma homenagem a um homem muito especial. Há uma pessoa muito especial para Joinville e que inspirou muitas outras pessoas a seguirem a sua carreira de professor. Eu quero falar aqui do professor Hugues, onde está o Hugues, se pudesse ficar aqui mais para frente. Fernando, traga a LTE mais para cá. O professor Hugues tem uma história muito bonita de 51 anos de trabalho de professor, 35 anos dedicado ao serviço público. A pessoa que incentivava e foi o primeiro deputado a incentivar a porta aberta, a escola aberta para a participação da família. O conceito dele era trazer justamente as famílias para participarem dentro da escola, conhecendo os amiguinhos, conhecendo as famílias, os professores e fazendo com que a escola ficasse melhor. Usando o tempo de partido, o deputado Sargento Lima falou sobre o período em que esteve à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Quero que vocês fiquem sabendo que foram apreendidas em cinco meses seis toneladas de drogas no estado de Santa Catarina. É resultado, nós apresentamos em cinco meses, um programa que custava dois milhões e agora está dando lucro já nesse mês. No mês seis já está dando lucro. Nós tivemos preso em Santa Catarina cinco lideranças de facções criminosas de outros estados. Nós estamos falando de bala na cara, que é a facção criminosa do Rio Grande do Sul, Família Charqueada, PCC, PGC, enfim, aliás, Comando Vermelho, PGC de Santa Catarina e nós conseguimos colocar atrás das grades lideranças dessas facções que vieram para o estado de Santa Catarina. O deputado Fernando Krellin falou sobre a dificuldade de repasse de recursos provenientes de emendas parlamentares para entidades. O parlamentar defendeu menos burocracia e mais agilidade. Nós temos uma dificuldade muito grande das emendas parlamentares serem repassadas para entidades, mas hoje e ontem a gente viu a importância de repasses, tanto do Legislativo Estadual quanto da Câmara Federal, de emendas parlamentares para as entidades. Muitas entidades sobrevivem, conseguem o custeio, conseguem investimentos através das nossas emendas parlamentares. Hoje eu vejo no governo do estado uma facilidade de pagamento das transferências especiais para os municípios, diretamente para as cidades, mas sempre com uma trava, uma dificuldade das emendas para entidades. Então que a gente possa, em conjunto, os 40 parlamentares, defender que a gente consiga tirar essa burocracia e ter mais agilidade. O deputado Jair Mioto defendeu que o governo estadual dê mais atenção à necessidade de melhorias estruturais na região norte do estado. Nós temos observado atentamente, principalmente, essa questão dos dois portos, aqui em São Francisco e Itapuá, os acessos a 280, que já passou da hora de a gente duplicar, a própria 101, que nós, aliás, muitos dos deputados, defendemos a criação da terceira faixa, mas a Arteres acabou não apoiando, enfim. Mas também temos, quem sabe o deputado Napoleão escreveu um artigo, agora recentemente, que eu li muito atentamente sobre a BR-101, quem sabe tenhamos a médio e longo prazo, essa opção da tal BR-102, daqui a Joiville até a grande Florianópolis, mas nós precisamos sim atacar esse grande gargalo do nosso estado, que é a infraestrutura. O deputado Neudi Saretto usou a tribuna para falar sobre a visita ao Centro de Referência e Tratamento de Fissuras Lábiopalatinas. O parlamentar destacou a importância da instituição. Lembrando que antes de ter esse centrinho em Joiville, a referência do deputado Napoleão era Bauru, São Paulo, interior de São Paulo. Então lá nossos catarinenses iam para Bauru. A partir do centrinho, passaram a vir aqui para Joiville, no atendimento extraordinário. Já falei com muitos pacientes que vieram aqui, inclusive hoje lá na visita encontrei uma paciente também da minha querida cidade de Concórdia, e todos eles são unânimes em reafirmar esse apoio e esse trabalho importante que é realizado ali naquele local. O programa Você Decide, lançado pelo deputado Matheus Cadorim, pautou o pronunciamento do parlamentar. A iniciativa abriu consulta pública com a finalidade de escolher os projetos e entidades para receberem as emendas parlamentares impositivas. Cadorim também divulgou a adaptação do programa para as startups. E esse projeto deu tão certo que nós já lançamos a segunda edição esse ano. Já estão abertas as inscrições, inclusive, nas nossas mídias sociais todos podem encontrar as diretrizes para incluir a sua instituição para poder participar da votação, para poder competir pelos votos, para poder receber as emendas parlamentares. E deu tão certo que nós fizemos o que nós fizemos no mundo das startups, uma spin-off, ou seja, uma solução que saiu de dentro de uma solução que deu certo. E ela se tornou aqui, então, a versão do farol da cidade de Joinville. O deputado Volney Weber utilizou a tribuna para convidar a população para o aniversário de 62 anos de emancipação de São Ludgero. Mas eu quero falar e convidar aqui, então, já que São Ludgero tem uma ligação muito forte com Joinville, quero convidar aqui a todos vocês, o povo joinvilense, quem nos acompanha, para a nossa grande comemoração dos 62 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade. Cidade esta que o meu convite vai para que vocês façam presença e vamos acolhê-los muito bem. E uma das atrações que temos aí é o 18º Rodeio Crioulo Nacional que vai estar acontecendo na nossa cidade no dia 6, 7, 8 e 9 de junho. O deputado Rodrigo Praes falou sobre a agricultura familiar na região norte. Esta região que é a maior região produtora de banana, a maior região produtora de palmeira para palmito do estado de Santa Catarina, a maior região que é produtora de plantas ornamentais, a segunda maior região produtora de arroz, a segunda maior região produtora de peixes e água doce. E também tem uma grande importância na região do turismo rural. Então, destacando as atividades agrícolas, as principais atividades agrícolas dessa importante região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí